Salve time tranquilo da hora Tamo aqui hoje pra mostrar um trailerzão pra você Papatel 4x2 Ele é rodagem dupla Trucadão, bichão tem Freio nas duas rodas da frente Inercial É padrão hobby, vocês já conhecem E a diferença de tudo É o seguinte, esse trailer Tem energia solar Pra trabalhar e sem depender De nenhum ponto de energia ou de pessoas Certo? Então vamos que vamos Vamos pro vídeo, mas antes de tudo Se inscreva no canal e deixa o like pra gente Bora! E aí E aí E aí E aí E aí Então rapaziada, bora pro vídeo que é o seguinte, 4x2, trailer completo desde fora, certo? Então a gente já vem aqui de cara no cambão do trailer, já vamos mostrar aqui time que é um cambão super rígido, pros dois lados são soldados, é um sanduíche de vigaú de 4 polegadas, certo? Na parede 3.14, aqui a gente tem o sistema de freio, munheca, tá? Aqui é o sistema inercial, então o que acontece? O que breca o trailer é isso aqui time, você vai brecar seu carro, quando você brecar, essa mola aqui vai acionar, toda vez que ela acionar, ela trava os discos de freio com as pastilhas e faz todo o processo de frenagem do trailer, tá? De cara aqui é um trailer de pastel, todo aberto, tá bom? Então é um trailer de pastel, então ele é todo aberto time, ele vai ter espaço pra tacho, pra tacho, pra fritadeira, caixa, então ele tem pia, ele tem caixa d'água, tudo certinho, também pra cá, ó. Trailerzão todo aberto. Bancadas com mão francesa, ó, vou abrir, vou fechar aqui pra vocês, ó. Aqui fechado, vem pra trás, né, velho? Tem todo, todos os lados time, não vou abrir porque senão vai ficar um ambiente muito escuro aqui pra gente, todos os lados tem todo, ó. Aqui também é mão francesa, ó. E aqui também. Ó, só puxar as travas, já era. Aqui você já pode transitar pra onde você quiser, chegou lá, você só vai fazer isso, ó. Uma. Uma. Três. Já era. As bancadas estão prontas pra trabalho, não vai atrapalhar a sua janelona com lâmpada, lembrando que é energia solar, né, então esqueça tudo, é energia solar, já estourou, aí já não tem mais o que fazer, time. Esse aqui já é o top do top, tá bom? Estão todo, todos os lados, sapatas com regulagem de altura, estilo macaco, ó. Cada sapatinha dela aqui, chega aí, André, 1800 quilos pra cada sapata, tá? Então vem, vamos entrar lá dentro agora, aí o cliente tem a opção de entrar por aqui, ó, ou entrar por aqui, ó. Aqui vai, os banquinhos já estão aqui, ó, o pessoal já só vai fazer a furação dele ali, na altura certa. Parte interna é isso, time, o treino é bem livre, tá? Toda a parte aérea de cima aqui, ó, é armário. Ó. Tudo porta de correr, todos os lados. Sanca, padrão, vocês já conhecem, com três lâmpadas embutidas. O cliente optou por colocar duas claras boias, uma aqui e outra aqui, desse lado aqui, ó. Tá? Todo revestido no branco, o cliente vai pegar a melhor parte que ele for usar o tacho dele aqui, pra ele ter mais facilidade de trabalho. Então tem sistema de água, time, pia, caixa d'água e caixa de descarte aqui dentro, tá? Aciona tudo por baixo. Aqui a gente tem outro armário. Pia, torneira, acionamento da bomba d'água, tá? Aqui, ó, a gente tem um caixa registradora, caixinha simples. E aqui a gente tem umas gavetinhas, que o cliente conseguiu utilizar aí, durante o trabalho dele aqui. Então, time, é um trailer completo, com energia solar, tá? Aqui ele não tem nada ligado na tomada, é todo um sistema solar. O André soltou no take aí, a parte da placa solar aqui em cima do trailer. E eu quero só uma coisa, time, se inscreva no canal, certo? Deixa o like pra gente aqui e vai lá no nosso Instagram, porque tem muito conteúdo que vocês que não seguem a gente estão perdendo. E pra tirar dúvidas, vocês já sabem, senta o dedo no comentário aí que a gente vai tirar pra vocês, fechou? Pra dar visita também. Então, time, agora a gente também tem um sistema que é simples e fácil. Pra vocês que é de São Paulo, que é das regiões perto, se é de outro estado, é só vocês marcarem a visita pelo aplicativo, data e hora, que alguém vai entrar em contato com vocês pra tirar as dúvidas antes de vocês virem aqui na empresa. Pra vocês já virem na situação de fechamento ou trazer o seu projeto pra gente avaliar, pra ver se tem como fazer ou não, certo? Então, agora a gente tem sistema de agendamento de visita, tá bom, time? Então, fio, vou ficar por aqui. Obrigado pelo vídeo. Não esquece, hein? Se inscreve no canal.